Bom dia, Márcio. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo. Márcio, depois a gente fala da parceria que a gente vai firmar aí com a corporação. A gente vai dar um spoiler já. Já, já. Vamos entregar o serviço completo. É isso mesmo. Aqui a gente não teme as palavras. Vamos ao serviço completo. Mas vamos lá falar um pouco da corporação. Corporação é uma, vamos chamar de entidade mais tradicional da cidade na área da cultura, uma das mais. Sim, a gente é a mais antiga da cidade, né? A gente já tá com mais de 25 anos, acho. Mais de 40. 25 anos é só com o Maestro já. A gente tem mais de 40 anos já fazendo música aqui em Detuba. E você foi integrante lá do começo, das primórdios do Maestro? É, eu entrei em 97, 98. Quase junto com ele. E tô lá, fiquei muito tempo tocando. Aí saiu uma época porque eu trabalho como músico em outras bandas. Então acabou que minha agenda não começou a bater mais com os ensaios. Eu tive que sair da banda. Fiquei triste por isso. Eu gosto muito da banda lá. E aí durante a pandemia o Maestro me chamou pra gente produzir uns concertos online da banda. E aí voltei a fazer parte da Vila Lobos. E hoje eu assumi o papel de produtor da banda. E tô muito feliz em poder ajudar a corporação. A gente tá falando do Maestro, Maestro, Maestro Samuel Nascimento, tradicional aqui na nossa cidade. Maestro Samuel Nascimento de Lima. É isso daí. Lá do Projeto Guri, começou no Projeto Guri. Odeia falar, mas daqui a pouquinho a gente vai contar aqui. Vai contar a novidade que vai ter na Rádio Jornal. Ele vai ter que falar. Ele adora botar a gente na fogueira, né? Exatamente. Então a gente vai armar uma pra ele também. É isso daí. E já foi convocado, intimado. Mas daqui a pouquinho a gente conta essa história. A gente já resolveu isso, né? É, democraticamente. Democracia tá aí pra isso. Exatamente. Março, dia 31 tem um concerto bacana aí, né? Isso. Dia 31 de julho eu vim aqui pra dar essa notícia pra vocês. Dia 31 de julho a gente tem um concerto que vai ser o lançamento da banda jovem da Vila Lobos aqui de Iratuba. E a gente tem um festival que vai acontecer nos dias 28, 29, 30 e 31. Que a gente vai abrir pra população. A gente vai ter, dia 28 e 29, a gente tem aula de instrumentos no Casarão. Com os professores que trabalham na banda. Que vai estar aberto pra população. Dia 30 a gente tem um ensaio com essa banda acadêmica que a gente vai montar com as pessoas que se inscreverem no festival. A gente tem um ensaio da banda jovem e da banda sinfônica no dia 30. E no dia 31 de manhã a gente tem o lançamento da banda jovem e o concerto da banda sinfônica. Tudo isso o público vai poder acompanhar de graça, sem programa nenhum. Exatamente, é só entrar lá no perfil nosso do Instagram da banda que é arroba banda.vila.lobos. Lá já vai ter como fazer a inscrição pro festival e todas as informações. Ah, tem que fazer a inscrição antecipada, não tem como ir lá direto. E a gente tem as vagas limitadas até por conta de espaço físico, que a gente não consegue atender muita gente. Então a gente tem as inscrições limitadas. Então quem tiver interesse corre lá, já faz a inscrição pra garantir a vaga. E esse trabalho vai ser de que horas a que horas que as pessoas vão poder acompanhar? As aulas vão ser das 18h às 20h no Casarão. E das 20h às 22h a gente vai ter ensaios já com essa turma toda lá na Estação Musical, que é no Museu Ferroviário. Repete o endereço pras pessoas entrarem pra fazer a inscrição? Praça Newton de Prado. E pra fazer a inscrição? A inscrição é online. Tá, mas qual o endereço que tem que entrar? Arroba banda.vila.lobos. No Instagram lá a gente vai ter os posts já direcionando a galera pra inscrição. Bacana, então vamos fazer a inscrição. Quem curte faz a inscrição, né Nathalys? É verdade, né? E quais os instrumentos que vocês ensinam lá? A gente vai ter aula de flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufone, tuba e percussão. E é necessário ter o instrumento? Ou vocês emprestam? Sim, sim. Pra esse festival sim. Mas a gente tem dois projetos que a banda atua. Um chama Banda Escola, que esse é a banda que fornece os instrumentos pra quem... O Banda Escola não, né? O Banda Escola a pessoa tem que ter instrumento. E pro Banda Comunidade a gente tem os instrumentos que a banda cede pra pessoa estudar. Isso, então você que tem o instrumento e quer aprender, ou então melhorar as técnicas, pode ir lá se inscrever no curso da Vila Lobos. E a Banda Comunidade são as escolas, é isso? Isso, o Banda Comunidade a gente atua em quatro escolas municipais e uma escola estadual. Bacana, aí a escola que tiver interesse procura a banda pra poder fazer parceria. Isso, exatamente. Bacana aí. Grande Márcio tá aqui com a gente, trazendo informações desse concerto bacana que vai acontecer aí. Já tem um tema específico pro concerto? A gente escolheu algum repertório, na verdade o festival a gente escolhe um repertório e aí a gente convida as pessoas pra tocarem e a gente faz esse repertório funcionar. O que a gente fez esse ano e a gente fez com o festival, a gente resolveu homenagear o professor Mocir Martins. Então o festival chama Fepromar, eu não consigo falar, Fepromar, o festival. Que é o festival professor Mocir Martins, que foi um professor muito importante aqui em Indaiatuba, né? Pra quem não lembra, conta quem foi o professor Mocir. O professor Mocir foi um professor que teve um grupo de choro aqui e formou um milhão de alunos que atuam hoje aqui, aqui na região e até fora do Brasil, né? Isso, o professor Mocir aí, tradicionando a nossa cidade com as flautas lá, com os instrumentos de sopro. E tinha barbearia no final da 15 de novembro lá embaixo. Exatamente. Março, daqui a pouco a gente volta a falar novamente do concerto, mas vamos já contar a história que vai acontecer aqui, né? Olha só, vamos dar um spoiler então. A partir de agosto, já tem uma parceria aqui, a gente vai colocar um papel, não tem problema nenhum, mas já tá acordado, a gente confia com certeza no Maestro, no Março. Então a partir de agosto, você que gosta de música, nós vamos ter aqui na programação do Facebook e do YouTube, da Rádio Jornal, todo sábado a partir das 7 horas da noite, o MusiCast. A partir de agosto, talvez na segunda semana de agosto, agosto com certeza, possivelmente no segundo sábado já, estreia do MusiCast. A apresentação do Maestro Samuel Nascimento de Lima, junto com o Regente Auxiliar? Isso, o Tiago. O Tiago, o Maestro Tiago também vai apresentar junto com o Maestro Samuel. E esse podcast, do que que vai tratar? A gente vai tratar dos instrumentos, tratar de música, música, né? A gente vai trazer alguns professores, mostrar instrumentos, debater assuntos sobre música, música de banda, música clássica. Vamos explicar aí o que que é banda, porque é banda não é orquestra, por que é sinfônica ou não é sinfônica, quarteto de sopro, enfim, todos os detalhes. A gente não pode ficar falando muito isso, a galera não assiste depois, né? Não, não, mas aí tem que saber pra explicar como funciona, né? Eu tenho o maior curioso de saber por que que é banda e por que que não é orquestra, por que é fila harmônica, qual a diferença de um da outra. Eu, no alto da minha grande ignorância musical, eu só gosto de ouvir, mas não entendo nada de detalhes, pra mim é tudo orquestra, mas eu sei que tecnicamente... Ah, tem uma diferença, né? Tem uma grande diferença, mas aí você vai ter que acompanhar o Musicast a partir de agosto, pra entender a diferença de uma da outra, por que que tem determinado nome, como funciona, composição de instrumentos, tem todo um... Alguns instrumentos que a galera vê, mas não sabe como chama. Exatamente, o Maestro tava falando do timpo, eu não achei que timpo não foi só aquele negócio do ouvido, né? Não. Mas tem um instrumento que chama timpano. Pra falar em instrumento, nós também vamos ter pequenas, breves aulas também, né? Isso, a gente tem um projeto que chama Aula Zero, que são umas aulas pra quem nunca teve contato com os instrumentos, então a gente vai trazer isso pra rádio também, pra gente botar aí pra galera ter conhecimento. Tudo em vídeo, em áudio, você vai acompanhar tudo isso no Facebook, no YouTube. E olha, e não para por aí, coladinho no Musicast, que vai ter sempre aos sábados, às sete horas da noite, a partir do segundo sábado de agosto, vai ter sempre a apresentação da Corporação Musical Vila Lobos. Eles já têm aí mais de 180 músicas gravadas. Às sete horas da música gravadas, que a gente gravou durante o período da pandemia. Aí o Márcio vai separar pra gente lá todo sábado, pelo menos dez músicas que ele já tem gravado lá prontinha, vai juntar tudo e você vai poder acompanhar logo na sequência do Musicast, você vai acompanhar essas dez músicas com a execução da Corporação lá, a regência do Maestro Samuel e toda a equipe participando lá desse concerto. E uma vez por mês, sempre um concerto inédito. Exatamente. Todo mês a gente tem um concerto. Então a gente, durante o ano, a gente monta a programação, mas todo mês a banda tá se apresentando em algum lugar. E quando não tiver o concerto inédito, que aí é uma sequência, né, uma sequência de apresentação, uma sequência de músicas no mesmo dia, vai ter essas montagens que o Márcio vai preparar pra gente aí, com cerca de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, de músicas aí pra gente acompanhar e ter aquele sábado tranquilo, de paz no ouvido, aquele momento de sossego pra gente refletir, né. E muita música boa, né. E com certeza, música sempre de qualidade. E nós temos aí, então, fica ligado, você que curte música, música de qualidade, música boa, música pra elevar a sua alma e te trazer conhecimento também, porque música também é história, né. Tem muita história. E vocês vão contar todas essas histórias também no MusiCast, aí vai ser muito bacana. Música é história, é o que não falta, né. Exatamente. Não vamos perder, né, vamos ficar ligado aí no nosso futuro podcast aqui, que é o MusiCast, no comando aí do Márcio. Márcio, Indaiatuba é um celeiro de músicos? Ah, é, né. A gente tem muito músico bom aqui em Indaiatuba. Muito músico bom e muito músico que ninguém conhece. Isso a gente quer trazer pra apresentar pras pessoas. A gente tem grandes gênios da música aqui em Indaiatuba e que a população não conhece. E lá na Vila Lobos tem algumas pessoas pra se destacarem? Você acha que vão se tornar bons músicos? Sim, a gente já tem muitos músicos bons lá, né. A gente tem músicos lá na banda que tem trabalhos fantásticos, né, que a gente pode apresentar. É, a gente pode citar um dos grandes músicos de Indaiatuba, o Maestro Nabor, né. Exatamente. Conhecido aí mundialmente, o Maestro Nabor, que é aqui em Indaiatuba, compositor do hino de Indaiatuba, entre outras tantas composições, né. Sim, muitas. Então, aguarde você que curte música, que gosta de música de qualidade, segunda quinzena de agosto, apresentação do Maestro Samuel, do MusiCast. Na sequência vai ter sempre música apresentada pela Corporação Musical Vila Lobos, essa, vamos chamar de entidade, né, cultural aqui com mais de 40 anos, que infelizmente muita gente ainda não conhece, e a gente aqui da rádio vai auxiliar no sentido de as pessoas tentar popularizar, né, buscar popularizar a corporação, a música, que é muito importante. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a toda essa abertura que vocês estão dando pra Vila Lobos, pra gente conseguir divulgar mais esse trabalho, que é um trabalho tão bonito, que a gente demanda um tempão pra fazer ele, e a população não conhece, às vezes. Então, eu queria agradecer mesmo, de coração, a oportunidade que vocês estão dando pra gente, da corporação, apresentar nosso trabalho. E o Maestro tava contando aqui, ó, comigo não tem segredo, eu não guardo dinheiro, eu vou guardar segredo. O Maestro tá falando que em outubro, mês das crianças, vai ter um conserto temático aí, da corporação. A gente ainda tá em dúvida em dois temas, mas vai ser um conserto fantástico. Vai ser o de setembro pras crianças, ou já o de outubro? Já o de outubro pras crianças. De setembro a gente faz o tradicional desfile, né, todo ano a banda tá lá no desfile de sete de setembro. Então em outubro aí aguarde um conserto temático bacana aí. Quem sabe de música infantil, quem sabe? Música de filme, vai ter que aguardar, esperar o... Tem que deixar um pouco de curiosidade no ar aí, né? Exatamente. Quem quiser saber mais, segue lá, arroba, banda, ponto, vila, ponto, lobos. Apresentação sempre acontece de domingo, sempre um domingo do mês, né? Sempre. É, às vezes isso pode variar, mas a gente tá tentando manter uma constância de domingo de manhã pra população até já saber que domingo de manhã a gente vai tá em algum lugar. Bacana, então vamos só repetir, mês de julho agora, dia 31, que dia que vai ser, local e horário? Dia 31, às 10 e meia da manhã, lá na estação, na estação musical, que é no Museu Ferroviário, na Praça Newton Prado, ali perto do AOC ali. Bacana, então não perca, vai lá curtir essa apresentação. Esse concerto nós vamos gravar, nós vamos gravar e já vai ao ar na sequência do primeiro MusiCast de agosto, então já fica aqui combinado que você vai poder acompanhar. Mas olha lá pessoalmente que a emoção realmente é muito bacana, você curtir lá a apresentação, eu sou suspeito pra falar, eu adoro música, tô com saudade de acompanhar a corporação, faz muito tempo que eu não acompanho, infelizmente aí, pandemia e também outros compromissos que acabou não dando, tô com muita vontade de acompanhar. Se você não puder ir lá no domingo, dia 31, você vai poder acompanhar esse concerto aqui, muito bacana, já colado com o MusiCast, no segundo sábado de agosto, com a apresentação do maestro Samuel, nem que a gente tenha que amarrando na cadeira, né? É, exatamente. Não, ele vem, pode ficar tranquilo, eu garanto. Agradecer, mas alguma pergunta, Thales? Não, só queria dizer a sorte pra eles e o MusiCast, estamos aí pra ajudar a desenvolver esse belo projeto aqui da parceria da Vila Lobos, vocês e com a Rádio Jornal. Poxa, obrigado, viu? A gente fica muito feliz mesmo de poder fazer essa parceria aí. O Thales tá falando do Leadcast porque ele apresenta o Leadcast, que é voltado pro futebol às terças e também às sete horas da noite. A Rádio Jornal tá preparando aí uma programação específica, todo dia vai ter uma programação pro Facebook e YouTube às sete horas da noite, sempre voltada pro podcast. O Leadcast, que é futebol, já está no ar e em agosto começa o MusiCast e outros vão acontecendo aí pra você acompanhar a nossa programação e curtir sempre o melhor possível aí pra gente ter sempre o nosso ouvinte sempre com a gente. Obrigado, Márcio. Obrigado a vocês. Sempre que tiver uma novidade, o maestro também tiver uma novidade, pode, vocês têm os nossos contatos aí, pode mandar informação, pode vir aqui, te combina e vai tocando o barco aqui, que pra gente é importante. A Rádio Jornal existe pra mostrar o que é de Indatuba para Indatuba. Essa é a nossa função aqui. Fechou. Muito obrigado, viu, pela oportunidade e pelo espaço aí. Maravilha. 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 Obrigado.